oi galera estamos aqui nesse vídeo para mostrar a minha nova placa de vídeo que eu ganhei e estou aqui fazendo um box dela para vocês verem como ela é uma geforce gtx 750pi então vamos abrir aqui ela vocês podem ver 2gb é uma ta nvidia LGA Aqui essa caixa Fóssil Agora eu vou mandar aqui para vocês Verem o que tem dentro Primeiramente tem o manual Papel de parede É do Art of the Game Beleza Próximo em frente Esse aqui é Esse aqui você vai ver Vamos usar adesivo Na CPU Um adesivo Aqui tem o manual Aqui Vem aqui o CD Parece que vem um Um adesivo Um adesivo aqui para colocar no computador Vou colar no CPU Um adesivo Um adesivo Aqui E agora acho que é a porta Tchau E vai puxando Deixa eu puxando Tchau, tchau Aqui está ela, bem robusta. Aqui tem uma citada, aqui fez um negócio de rei aqui, aqui está saindo da HDMI, a minha HDMI né? Isso. E essa aqui que eu não estou conseguindo tirar, essa aqui é a DVI, tem um HDMI, um mini, vai ver o conversor ali do DVI para VGA, e tem aqui a conversor para mais VGA. Dependendo dessa tela, pode ver o HDMI nessa tela ou o DVI. Vai fazer a instalação, depois bota o carro. E agora quando a gente instalar aqui, a gente vai rodar um vídeo aí, testando ela, de vários jogos aí, para vocês ver como é que ela vai reagir no gráfico. Então é isso, até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.